Gente, muito boa tarde pra vocês em casa. Hoje, sábado, já começou. Agora, ouçam. Olha, gente, que paz. Que sentimento gostoso de tranquilidade, de harmonia. Essa sensação deliciosa de organização. Não tem nada a ver com o programa de hoje. Gente, mas que bagunça é exatamente esta bagunça que nós estamos procurando no Hoje, Sábado, desta semana. Por isso que aquela paz inicial não tinha nada a ver com o nosso assunto de hoje. Então, coloca um quarto bagunçado aqui atrás de mim. Isso, todo mundo tem um quarto bagunçado em casa. Agora, tragam os telefones. Tragam os telefones. Porque o Hoje, Sábado, desta semana, vai ser uma central da bagunça. Nós vamos ser um caça-bagunceiros. Então, se você em casa tem um quartinho da bagunça, ligue pra gente. Ligue pra gente a partir de agora, porque eu vou sair aqui do estúdio e vou aí pra sua casa procurar coisas que você nem lembra que você tem. Na Rua dos Pobos, número zero. Olha só, todos esses telefones são bagunceiros que estão ligando pra gente. Tem bastante bagunça nessa região, hein? Olha só o que tem meu telefone aqui. Oi? Oi? Um minutinho. Pera um pouquinho que eu não consigo te ouvir. Alô? De onde você é? Aqui é a central da bagunça. Essa aqui ligou errado. Oi? Alô? Quem fala? Flávio? Flávio, meu xará. Flávio, tem bagunça aí na sua casa? Não tá no quartinho a bagunça? Tá onde? Pera um pouquinho que eu não tô te ouvindo. Depois eu te ligo. Pera aí, porque tá tudo gancho. Um minutinho, Flávio. Oi? Aí é o quê? Tem um carro da bagunça? Quer dizer que tem um carro bagunçado aí na sua casa. Eu posso ir aí? Eu vou sair aqui do estúdio e vou pra sua casa. Tá, Flávio? Passa o endereço aí. Beleza, Flávio. Já anotei seu endereço, vou partir pra aí. Então aí é o seu carro, né? É uma caminhonete grande. É a única parte da casa que você manda. Caminhonete. Então toda a bagunça fica na caminhonete. É isso? Como é que chama a caminhonete? Brutona? Brutona. Beleza. Então tô pegando o caça-bagunça e tô indo aí pra sua casa. Beleza? Esse aí é o Flávio Estevam. Ele tem 42 anos e é palhaço a 16. Ele é o dono da Brutona. Essa caminhonete T20 que ele usa para viajar e carregar equipamentos de trabalho. Então, pessoal, como vocês viram, esta daqui é a Brutona, o carro bagunça do Flávio. Diz que tem coisa aqui dentro que ele nem imagina que tá aqui dentro, que ele já esqueceu, mas ficou aqui dentro pra posteridade. Na verdade, nós vamos fuçar em tudo, inclusive o Flávio já tá aqui dentro, pra gente entender. Meu Deus, Flávio, o que você tá fazendo? Acabei de encontrar um fone de ouvido que eu tinha perdido faz tempo. Eu vou começar a fuçar dentro da Brutona, mas já tem coisa que me chama atenção logo de cara. Tem uma caixa de som dessas daqui, deve ser por causa do teatro ou não? Não, isso daqui é pras aulas de dança. Tem umas aulas de dança que acontecem, que é uma bailarina que viaja comigo, então ela dá aula de dança, então a gente utiliza todo sábado isso daí. A gente viaja em quatro cidades aí da região. O que é isso aqui, gente? O que é isso? É um espetáculo que eu tô ensaiando com um grupo de Birigui, o Wagner lá, o Popó, outro palhaço amigo meu. Então a gente tá montando. Esse daí, na verdade, vai ser o transporte do nosso circo de pulgas. Deve ter coisa aqui dentro da década de 70. Sacolas. Sacolas é uma coisa que sempre a gente tem em algum lugar. O que será que tem dentro dessa sacola? Você lembra o que tem na sua sacola, que tá dentro do seu carro? Cara, agora que você pegou isso daí, eu acredito que eu ganhei um presente em janeiro, que foi no meu aniversário. Em janeiro! E eu acho que alguém vai ficar doido comigo, porque eu literalmente nem usei os presentes. Você não usou o que tá aqui dentro? Não. Ufa. Aqui, ó, tem cueca, gente. Tem cueca. Você ganhou cueca de presente. Normal, cara, normal. Desde janeiro a cueca tá aqui dentro. Tá em limpinha, viu? Sem uso. Graças a Deus, que eu peguei na cueca. Você percebe que o carro é um quartinho da bagunça quando você encontra uma caneca do Carnaval de 2013 de Buritama. A caneca rachou, não dá pra usar, ó. Mas fica de recordação. Isso aqui foi quando eu fui jurado lá do Carnaval de Buritama. Você foi jurado? O jurado lá do Carnaval de Buritama e bacana. Achei, pô, é um brinde bacana. Você nem lembrava que tinha, fala vergonha. Isso aqui não. Tem meia. Ah, tá. Meia da sua filha. Aqui, o outro par. Não pode perder o par. Deixa aqui. A roupa, eu preciso tirar essas roupas todas aqui de dentro. Ó, aqui embaixo tem... Aqui embaixo tem... Ah, ferramenta. Ferramenta. Tem muita ferramenta. Tem ferramenta, ó. Tem mola. Isso aqui é uma mola. Isso, mola também, é importante a gente ter também. Tem uma barraca de camping. Eu tô pegando aqui, ó. Isso aqui é uma barraca. Barraca de camping dentro do carro. Se bobear, deve ter uma segunda, porque eu tenho duas barracas dentro dessa daí. Olha o tamanho da pasta que tem dentro da Brutona. Você vendeu teatro, então tem alguns cartazes que a gente mostra, né? Deixa isso aqui também, é importante. O que é isso? Você precisa estar sempre comigo. Aqui tem mala. Isso. Tem mala. Tem mais roupa aqui. Achei um Xbox. Tem um Xbox aqui dentro. Eu sabia que eu tava procurando alguma coisa. Tem um Xbox. Eu sabia que eu tava procurando alguma coisa. Olha, isso aí é o joystick. Tem certos objetos que fazem falta quando a gente procura no encontro e você tem dois T's. E já é o T novo, ó. Aquele que tem três negocinho. Aí tem outro. Tem três T's. Abre aí, vamos ver o que tem aí dentro. Rapaz, olha isso aqui. Você tem cones. Segurança, sim, sempre. A gente tem que ter um cone de segurança que é bom. É uma coisa importante. Cone, se quebrou na estrada, põe um cone ali e já ajuda. Você tem a hélice e o motor do paramotor. O paramotor tá em outro lugar. Exatamente. Tem uma hélice dentro. Tem uma hélice. Uma bota com a calça junto. Isso daí também é utilizado pra pesca também. Ah, pra entrar no rio. Isso, pra entrar no rio, aquela coisa enjoada de não querer se molhar e tal. Seu caos te deixa relaxar. Deixa relaxado. Meu caos. Eu me encontro na minha desorganização. Eu me encontro na minha desorganização. Essa frase é muito boa. Cara, e a gente tem... E o legal é, tá sempre no controle. Mais uma da série Desculpinhas do Farrapadas. Abra a brutona, deixa tudo desorganizado, mas se encontre na sua bagunça. É isso? É isso aí, pessoal. E todo mundo. Muito bem, Flávio. Adorei conhecer o seu caos. Poxa vida, tá aí. Brutona. Brutona tá aqui, gente. Exatamente. Poxa vida. Aja bagunça, rapaz. Não, minha senhora. Aqui a gente não faz empréstimo consignado. Aqui é a central da bagunça. Tá bom? A senhora deve ter ligado errado. Tá bom, minha querida. Um beijo pra você. Desculpa, viu? Ligou errado, gente. Olha só quantos bagunceiros tem na região. Todos esses telefones são pessoas bagunceiras ligando pra gente. Eu vou atender mais um telefone. Vou atender este daqui. Vamos lá. Alô? Espera um pouquinho que eu não tô te ouvindo. Ah, agora sim. Alô? Oi, quem fala? Luan, Luan, você fala de que cidade? De Guararapes. Ô, Luan, tem bagunça aí na sua casa? Tem bagunça. Tem três filhos, deve ter muita bagunça. Ô, Luan, posso conhecer? Posso mostrar sua bagunça aqui no Hoje de Sábado pra toda a região? Ah, então me passa o seu endereço. Gente, mas quanto telefone... Me passa o seu endereço. E se a casa cair? Deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandai. Esse daí é o Luan Costa. Ele tem 27 anos e trabalha como Sushi Man. Ele nasceu em Arasatuba, mora em Guararapes, mas já viveu em Lisboa e Tóquio. Ele tem três filhos e garante que quando as crianças eram menores, o quartinho era mais arrumadinho. Pessoal, aqui na casa do Luan, o quartinho da bagunça é esse aqui, atrás dessa porta, tem bagunça. E é exatamente isso que nós estamos procurando. A gente quer saber o que as pessoas guardam na bagunça delas. Vamos ver. O Luan deve estar aqui dentro. Olha o Luan aí, ó. Tudo bem, Luan? Aqui é o seu quartinho da bagunça? Aqui é o quartinho da bagunça meu e da minha família. Da família toda? Da família toda. A família é grande? É, sou eu, minha esposa e três crianças. Então tem bastante bagunça. Tem. Primeira coisa que me chamou a atenção, ah, é por aqui, a árvore de Natal. Rapaz, a árvore de Natal é uma coisa que a gente não sabe o que fazer com ela, de janeiro até novembro, não é? A minha ideia era deixar montada, mas a minha esposa fica brava. Não nem ficava lá na sala onde estava. O ano inteiro? O ano inteiro, todo dia é Natal. Ali você não sabe o que tem? Não sei, não sei. Aquela mala eu trouxe do Japão há dez anos atrás. Essa aqui? Não, a maior. Só que eu não sei o que tem lá dentro. Pode ter um japonês morto. Pode ter um japonês morto lá escondido, ninguém sabe. Ah, olha aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro, já que o Luan não sabe o que tem. Tem roupa, Luan? Tem roupa aqui, ó. Tem, tem isso aqui é uma calça, tem uma blu. Oi? Na época que eu era magro, olha que legal. Volto pra casa quando... Esse urso aqui foi o primeiro urso que a minha esposa me deu de presente quando a gente começou a namorar. E essa roupa foi do primeiro inverno do meu filho lá em Lisboa, do meu filho mais velho. Isso aqui é um radinho? É da minha sogra. Radinho da sogra? Da minha sogra. Essa sogra? Ela mandou pro hospital quando a minha esposa teve o nosso primeiro filho. Pra minha esposa poder ficar ouvindo música que ela tava entediada. Entendi. Agora ficou aqui. Ficou aqui. Sogra dele. Tá aqui, tá? Ah, tem outro! Tem outro! Esse aí eu não sei de quem que é. Tem dois radinhos, olha aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? É o conjuntinho. Hoje é festa lá no meu apê. Pode aparecer. Isso aqui é o que eu tô pensando? Protetor de berço. Ah, é protetor de berço. Eu achei que fosse aquele que você dorme assim e coloca a perna no meio. Isso aqui é legal. Protetor de berço. Põe um protetor de berço aqui junto com as coisas das crianças. Tem um cinto. Olha aqui o cinto! Olha aqui, fivelona. Esse cinto é da sua esposa? Da sua esposa. Da sua esposa. Muito bem. Olha aqui o cinto, ó. Muito bem. O que é isso aqui, ó? Ah, isso aqui é tipo no berço? É pra neném dormir no meio, pra ela não virar e não ter refúgio. É nóis. E a som, por favor, vem aqui. E se eu vá ver a visita... Aqui tem um sapo. É um sapo? Olha aqui, ó. Esse sapo é da mãe. Ah, é? É da minha esposa. Sua esposa. Tá aqui também, junto com os brinquedos. Tem uma churrasqueira. Tem uma churrasqueira que a gente usa pra fazer alguma coisa de vez em quando. Que a gente fez duas vezes, na verdade. E ela tá aí desde então. E ela tá com carvão ali. Quer dizer, só trocar o carvão e fazer um churrasco. Só trocar o carvão e fazer um churrasco. Caixa de pizza também. Caixa de pizza. Caixa de pizza, travesseiro. É. E olha que... Deve ser de um dos seus filhos. É, do Bernardo. Do Bernardo. Ele nasceu no inverno. Nasceu no inverno. Uhum. Luan, obrigado por compartilhar a sua bagunça com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Que bom que você gostou. Porque a gente... Mas eu gostei porque não sou eu que vou arrumar. Nem eu. Hoje sábado está de volta depois de conhecer a Brutona. A D20 do Flávio, que está uma verdadeira bagunça. E também o quartinho bem desarrubado do Luan. Mas não parou por aí. Gente, não aguento mais. Olha só, pelo amor de Deus. Não para de ligar. Já tem muita gente ligando. Vou atender a última ligação. Tá bom? Agora vai ser esse daqui. Alô? Olá. Oi, quem fala? Andresa. Andresa, aqui é da Central da Bagunça. A gente mostra a bagunça das pessoas na televisão. Você pode mostrar a sua para a gente? Eu falo de mim, eu sou de você. Pode. Obrigado, querida. Assiste a gente sempre, Andresa. Andresa, é o seguinte. O seu quartinho... Ah, é um quartinho e ateliê que não dá para andar dentro. De tanta bagunça que tem... Puxa vida, fiquei encantada com a sua bagunça, querida. Me passa o seu... Ih, seu endereço. Ah. Se você voltar para mim... Essa aí é a Andresa. Ela é funcionária pública, tem 36 anos e nas horas vagas, ela gosta de fazer artesanato para festas. E essa é uma boa dica do que vamos encontrar no quartinho da bagunça dela. Ó, ó. Oi, Andresa. Tudo bem? Oi. Não, espera que eu vou passar aqui para falar com você. Tudo certinho com você? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. O que você faz aqui nessa salinha? Aqui, inicialmente, foi só o meu ateliê. Hoje, além de ateliê, é um depósito onde eu guardo tudo que não tem onde guardar nessa casa. Puxa, aí vai colocando aqui. É, às vezes eu arrumo um espaço para fazer meus artesanatos aqui, né? Meio apertado, mas... Acabou que virou um espaço, assim, para a gente tentar organizar a bagunça. Tem um colchão aqui dentro do seu ateliê. É, é um colchão que a gente leva no porta-malas do carro quando a gente sai com a minha menininha de um ano e onze meses, porque, às vezes, ela dorme, assim, né? E se eu levar para lá, fica muito bagunçado do lado de lá. Então, resultado. Traz para cá. Vai ser estocado aqui. Sim. E isso aqui? Isso aqui é um puff dela, que ela não alcança as perninhas para sentar ainda. Então, a gente murchou. Ah, ela é novinha. É, um ano e onze meses. E pequenininha ainda, né? E o pai desse tamanho, ela não vai ser muito alta, né? Então, como ela não alcança as perninhas ainda, ele veio para cá também. Isso aí é uma blusa que era para doar. Ah, eu esqueci. Você acabou de achar. Ah, você tinha esquecido? É, esqueci. Está aí. Ah, que bom, achei! Achamos a blusa! Êêêê! Parece o Gugu na minha casa, lembra? Tem uma lousa. Tem uma lousa. O que é essa lousa? Para usar em festas. É que não chegou a festa ainda, né? Para escrever Luiz há dois anos. Ah, então vai ficar aqui quando chegar a festa. A festa é mês que vem. Mês que vem. O que é isso aqui? Isso é um cachiçal de gesso. Foi lembrança do casamento de uma amiga faz 50 anos. Não, 50 não, mentira. Mas deve fazer pelo menos uns 17 anos, assim. E eu acho ele lindo e às vezes eu uso, inclusive, para fazer alguma coisa na decoração. Muito bem. Castiçal. Castiçal. Tem castiçal. Você já tinha mostrado a sua bagunça para tanta gente? É, só através de fotos no Facebook mesmo, na página de artesanato. Mas nada assim tão... Tem 3 milhões de pessoas vendo a sua bagunça. É. Oi, me contrata. Tem 3 milhões de pessoas vendo a sua bagunça.